Galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio de Moruto! E se você tá gostando dessa série, eles têm que fazer o quê, tio Shask? Deixar o like, senão vou usar Raiton em vocês! Ah, então deixa o Rasenha no like, galerinha, porque é muito mais legal que o Shidori! O quê? É muito mais legal que o Shidori. Shidori é muito mais legal. Rasenha no like. Shidori no like. Rasenha no like! Shidori no like! Hum, Rasenha! Shidori! Deixa o Rasenha no Shidori no like e comenta qual você deixou! E se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho! E agora fiquem com o vídeo! Eu vou acabar com aquele organização, cara! Eu tô com muita raiva deles! Quem eles pensam que é pra me ser assim com a minha família? Tá, e agora pra onde eles se escondem? Aonde que é a base que eles operam aqui nesse mundo? Se eu já acabei uma vez com aquele cara no outro mundo, eu posso acabar com ele de novo! Aonde que é pra cá? Pra cá? Não sei! Eu acho que eu vou pra cá! Eu acho que eu vou pra cá! Pode ir pra cá! Mas e se for pro... Tio Shasuke? Tio Shasuke? Tio Shasuke? Você não vai sair! Por que não? Eu vou acabar com essa organização, cara! Não pode sair! Por que não? Você tem que... Você não pode enfrentar eles sozinhos! Eu posso sim! Eu enfrentei uma vez! Não pode! Você não pode! Me solta, Tio Shasuke! Você viu o que aconteceu ontem? Aquele dia? Eu vi! Mas você viu o que ele fez com a Himawari? Foi ele que fez isso! Ele? Foi ele que fez isso com ela! Se eu não for lá, ela vai acabar morrendo por minha causa, Tio Shasuke! Ai, calma! Tá, ok! A gente não pode fazer coisas precipitadas que nem você sempre faz, né, Boruto? Eu não tô fazendo coisas precipitadas! Não tá? Então o que é isso? Eu só vou acabar com eles de uma vez por todas! Boruto! Vamos treinar! Então a sua mágica! Pelo menos conseguimos! E eu vou junto nessa situação! Não! Eu não posso colocar a sua vida em risco! Vamos sim! Nós vai sim! Você nunca deixa eu fazer essas coisas sozinho, né? Lógico que não! Você acha mesmo que eu vou deixar você salvar alguém sozinho? Você pode acabar machucando essa pessoa! Ou eu acabar... Né? Morrendo! Tá! Então vamos treinar! Você vai seguir o treinamento? Vou! Não me solta! Não me solta! Tá! Eu vou seguir o treinamento! Ok! Então vamos lá! Por aqui! Vem aqui comigo! O que você quer me treinar, Tio Shasuke? Vamos até num lugar onde você até gosta! Naquela casa? É! Ah! Minha caixa! Não é sua casa! Ah! É de quem então? É da vila! É minha caixa! Eu que comprei! Você que comprou? Uhum! Então cadê? Onde está seu contrato? Aqui ó! Onde? Suba a grama! Ok! Tudo bem! Vamos lá então! O negócio é o seguinte! O que eu vou ter que fazer? Pra despertar o seu poder, infelizmente, a sua marca Karma não vai servir! Como assim? Nossa marca Karma desperta como, Boruto? Me explica! Bom, todas as vezes que eu usei ela, foi, sei lá, porque eu estava em perigo, ou porque eu queria fazer alguma coisa muito importante, sabe? Nunca foi porque eu quis, mas eu estou conseguindo controlar ela um pouco! A marca vermelha, digamos que é com a raiva! É... Igual a Kurama! É... Não entendo! Mas aí é meio diferente da raiva da Kurama, pois a raiva da Kurama é só de proteção! No caso do Jinjuriki! E se essa raiva for de proteção também? Não! Não é! Não? A raiva de... A proteção sua! É quando essa pessoa... Essa coisa possui você, mas eu tenho certeza que ela não vai conseguir mais! Quer ver? Por quê? Ah! O que você está fazendo? Não consegue mais agora! Parece que eu fiz bem o trabalho! Hã? Você selou ela? É, mas você vai conseguir utilizar o poder dela! Eu selei a mente dessa marca, entendeu? Isso é sério? Aham! Então quer dizer que eu não tenho mais uma mente que consegue te controlar! Entende? Agora? Então quer dizer que eu posso usar o poder como eu bem quiser! Não! Pois ela gasta muito chakra sem ser do próprio utilizador! Se não é ele que está usando mesmo a marca! Qual é que você me entende? Se não é o próprio monstro que está usando! Aham! Vai gastar muito chakra, entendeu? Tá! Então eu só posso usar isso em casos de inimigos muito fortes! É, porque você está utilizando duas marcas, entendeu? E mais um olho! Um dojutsu! Meu Renegã já gasta muito poder! É por isso que você não deixa seu cabelo em cima do seu olho, não é? Não! É por causa que eu tenho duas visões! Sério? Sim! Pera, você vê... O Renegã é muito ofuscado! O Renegã é meio ofuscado, entende? Tipo, meio apagado? Digamos que ele começa a doer muito, porque um olho eu uso normal, entendeu? Mas o Renegã consegue enxergar todas as coisas aqui em volta! A energia, coisas que já passaram por aqui! Tanto que eu sei que passou um urso agora há pouco por aqui! Ai, meu Deus! Que dojutsu poderoso, Tchushaski! Eu sei! Agora vamos lá! Tá! O que eu faço pra libertar ela? Raiva! Preciso que você sinta raiva! O que que te deixa mais furioso? Aquele cara fez com a minha irmã! Calma! Calma! Tem brincadeiras! Ok? Não, eu fico com raiva daquele cara! Você tá dizendo que aquele cara é o que te deixa furioso? É! Ele acabou! Ele fez aquilo que eu vi mamar! Eu quero que você fique parado! Tá bom! Fique parado! Fique parado! Fique parado! Tá bom! Não pode se mexer! Vou cobrar cachorro pra eles achar um cara! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Você! Você! Jutsu! Você! Então é você que está aqui! Foi você que fez aquilo com a minha irmã! É lógico que eu fiz isso! Eu vou acabar com você! Você não vai acabar comigo! Você não pode! Não posso! Então senta o meu poder! Senta o meu poder! Não! Não! Calma! 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 Isso! Ok! Sou eu, Sasuke! Sou eu, Sasuke! Você acabou com a minha irmã! Não! Sou eu, Sasuke! Tio Sasuke? Sim! Pera! Eu... O que aconteceu? Eu meio que tive que usar um jutsu de transformação! Isso é sério? Sim! Mas pelo menos! É isso, o poder? Que engraçado! Eu sinto dois chakras ao mesmo tempo! A Kurama estava certa, Tio Sasuke! Tanto que... Eu sinto até ela! Kurama! Eu falei que ele conseguia! Mas você está querendo usar ele demais! Você pode até desgastar! Você não é... Você não tem o objetivo de proteger esse corpo! Mas eu sabia que ele consegue! Não ouse ficar deixando o Boruto em perigo! Que poder incrível! O que será que eu consigo fazer com essa forma? Eu aposto que você consegue... Bom... Duplicar aquela sua força daquele dia! Sabe? Será? Aquele corpo que eu te ensinei! Sabe? O Rasenga! Invisível! E o golpe de chakra! Que tal você testar? Tá bom! Vamos olhar então! Aonde? Você quer testar? Quero! Quero testar essa força! Porque eu vou jogar com tudo na cara! Bom... Então eu vou usar Titânio! Tá bom! Pode usar! Pode ser Titânio? Pode! Ai que legal a minha mão! Tio Sássica! Até a minha karma azul começou a sair mais pra fora! Olha isso! É! Eu vi! E eu tô orgulhoso de você Boruto! Parece meio que um Wing Yang meu! Meu Deus! É isso! Vou invocar agora! Isso! Peraí! Isso é Titânio? É! Ai meu Deus do céu! Tá! Será que eu consigo quebrar isso? Hum! Vamos fazer um ataque mais preciso! Que tal? Tá! Pode ser! Porque se você acabar soltando todo o seu poder! Você pode destruir todas as vilas! Sem querer! Tá! Então eu vou concentrar! Pode ser! Vai! Você concentra no meio! Entendeu? Tá! Mais ou menos aqui né? É! Vai! Tá! Daqui ou de lá? Exploda só o meio! Vai lá! Ataque! Isso! Que poder incrível de um Sasuke! Isso mesmo! É isso mesmo que eu quis dizer! Você fez mais uma proteção? Uhum! Eu vou destruir ela também! O quê? O quê? Gostei! Ai! Esse poder é muito incrível! Boruto! Os desgastes! Boruto! Os desgastes! Ai meu Deus! Eu não sabia que ele exigia tanto chakra dentro de mim! Tá! Boruto! O quê? Agora vamos a maior tentativa! O quê? Você vai ter que usar um golpe de chakra de longe! De longe? Assim ó! Desse modo assim ó! Presta atenção! Eu vou usar com toda a minha força né? Tá! Tá! Explode! Entendeu? Tá! Então eu vou tentar também! Vamos lá! Ok! Calma, calma, calma! Concentra mais! Você tem que concentrar mais! Se você não concentrar o suficiente você não vai conseguir fazer tudo! Entendeu? Vai! Explode! Boruto! 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 Foi... Sem... Querer! Boruto! O que foi? Você destruiu quase toda a floresta! É... Eu... Foi sem querer de um chasque! Ainda bem que não pode piorar isso né? Se piorar... É o quê? Nada! Ah... Ainda bem! O quê? O que você fez ali? Nada! Não fiz nada! Hum... Ainda bem! Pensei que podia piorar essa coisa! Ok! Vem! Vem pra trás! Não! Dá pra piorar sim! Porque eu não consigo recuperar isso aqui! É... Eu não tenho estilo madeira! É... Não tem nenhum ninja que tem não? O único ninja é eu não sei onde tá! O Yamato eu não sei onde ele tá! Ai meu Deus! Tá! Depois eu planto tudo de novo tá bom? Você planta tudo de novo? Pronto! Calma! Boruto! Cuidado! Desgaste de energia! Exige muito do meu corpo... Agora a gente tem que se preocupar em... Arranjar um plano! Pois você sabe que existe um exército, armadilhas e tudo mais! Você viu isso no outro mundo não é? Sim! Ele tem bastante recursos... E esse Digging ele consegue criar qualquer coisa a partir só da mão dele! É... Isso é pior do que eu imaginava até! Mas eu acho que eu tenho um bom plano, Tchusaski! Que plano? Você não vai nem acreditar no plano que eu vou te contar! Um plano que você vai me contar? Aham! Estou com medo! Tá! Então vamos lá! Um plano que eu vou te contar! Um plano que eu vou te contar!